Pessoal, a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação do Partido dos Trabalhadores, acabou de lançar uma plataforma que permite que cada um, cada uma, onde quiser, onde estiver, possa mandar contribuições sobre o Brasil que o povo quer. É um momento muito importante como esse, que o Brasil possa voltar a sonhar, a gente possa ouvir o propósito de como o Brasil vai voltar a gerar emprego, como que nós vamos tirar o país do mapa da fome, que o governo golpista colocou, como que na área da saúde já fizemos o Mais Médicos, como que a gente faz mais saúde pública para o nosso país inteiro, como que são as propostas em relação à Amazônia, Sertão do Nordeste, região metropolitana das grandes cidades, região sul do país, ou seja, participação de forma digital, participação em ciclo de debates, a plataforma vai ter também vídeos do ciclo de debates, de participações individuais de pesquisadores, gestores, movimentos sociais, ou seja, nós queremos construir, junto com o povo brasileiro, qual que é o Brasil que nós queremos nos próximos anos. Então, participe você também, é só entrar na plataforma, saiba a agenda de debates, os lançamentos que acontecerão nos estados, proponha atividades também para que a gente possa construir um grande programa de governo para o Brasil. Música